E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu sempre digo no começo dos vídeos, pessoal, esses vídeos são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no Falcon BMS só para brincar, sem se aprofundar muito, né? Porque como eu já falei, esse programa é muito extenso e muito complexo. Por isso vamos dar só uma passadinha rápida só para aquele pessoal que quer brincar nele. Eu estava mostrando aqui nessa missão salva, opa, como se coloca um navio inimigo aqui no mar. Mas eu dei uma bobeada aqui, lembre-se bem, escolha a bandeira, no caso aqui Coreia do Norte, AD, ship, AD Naval Parker. Você pode colocar em qualquer lugar, deixa que seja na água, né? Eu coloquei soviético, vamos pegar outra embarcação aqui. Carrier, Tosk, não sei o quê. Esse nome é complicado de pronunciar. Opa, coloquei dois navios, Fih. Clica com direito nele. Recon. Esse gráfico aqui está errado, viu? Muito errado. Esse aqui não é o... Não é o navio que era para ser, não. DCS deu bobeira aqui, peraí. Deu bobeira, é só deletar ele aqui. Vamos de novo. Soviético. Patro, Osa. Essa Osa aqui, também eu acho que está errado. Mas deixa ele anexar aqui. Vamos só conferir aqui. Recon. Ah, esse aqui é um barquezinho. Você pode colocar esses navios na posição que você quer aqui. marcar um waypoint próximo dessa área e usar o seu míssil. Esse aqui, ó. Peraí. Ah, não. Peraí. Essa versão aqui não tem míssil antinavio. AGM. Esse AGM-88 aqui é míssil míssil anti-radar. O que usa navio, tem que dar uma olhada na documentação ali, pessoal. Não me lembro agora. Mas o Falcon BMS tem uma versão dele que carrega esse míssil. No momento, eu não me lembro. Por isso, eu vou ter que deixar isso para depois quando mostrar a missão para vocês. Vamos deletar esse aqui. Outra função. Ah, essa função aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é armamento, né? Esse aqui é a exposição dos A-Point. Esse aqui é o Brief. Ele explicando o que você vai ter de fazer em cada A-Point. Esse aqui é um plano de batalha. Quando você coloca mais de um esquadrão no mapa... Ah, esse aqui é interessante. Peraí. Quando você coloca mais de um objeto aqui no mapa, ele fica carregado aqui. Aí você seleciona aqui e pode editar cada objeto separadamente. Quando você coloca mais de dois objetos aqui, você não pode editar eles ao mesmo tempo. Mas com essa ferramenta aqui, você pode colocar vários objetos, vir nela aqui, selecionar o objeto que você quer e editar eles separadamente. Copiou? Deixa eu ver o que eu posso mostrar rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer esse aqui. Peraí. Ah, eu ia mostrar um negócio seguinte. Como eu expliquei, como o Falcon BMS é um programa muito antigo, ele foi feito para configurar tudo automaticamente. Porque ele tem uma coisa chamada campanhas dinâmicas, né? Que é porque o programa simula automaticamente toda a situação de combate. Como essa aqui é uma missão de treinamento, se você fizer isso aqui, olha lá, sabe o que é isso aqui? Combustível. Observa onde eu estou colocando aqui, nessa base aqui de... Nossa, tem uns nomes aqui em coreano que não dá nem para pronunciar. Deixa eu ver essa outra aqui. Pangish... Ih, pode esquecer. E essa aqui? Nossa senhora! Vamos fazer o seguinte, pessoal. Está vendo essa base vermelhinha aqui? Vamos usar ela como referência. Aqui, a linha de navegação está vermelha, né? Se você voltar aqui, ele ficou branco. Mas se você olhar aqui no armamento, aqui eu só tenho um tanque de combustível. Vamos colocar mais de um. E vamos salvar, é lógico, né? Para ver se ele libera eu chegar até lá. Era até aqui, onde está o mouse aqui. Olha lá, viu? Combustível, né? Vamos voltar aqui. Olha lá, vai até aqui. Não tinha combustível. Agora eu tenho. Vamos voltar lá. Tem neguinho que fica grilado com isso. É porque fazer o quê, né? O programa te ajuda. Vocês não ajudam ele, né? Olha lá, ó. Falta de combustível. Entendeu? Isso aqui também, ele fica vermelho quando... algum A-point não está configurado adequadamente, né? Vamos voltar aqui. Esse A-point aqui de decolar. Aqui tem as informações, né? A ação que você tem de praticar em cada A-point. Isso aqui é porque é uma missão de treinamento, né? Tem uma outra ferramenta aqui que, apesar de eu não gostar dela, porque ela é incompreta, é isso aqui, ó. Simulação de tempo, né? Aqui diz que ele... Ele realmente, ele simula todo o tempo que você quiser. Tempestade, neve... Só que... Só que... Como eu disse que eu não gosto dele, ele aplica isso para todo o mapa, né? Quando eu digo todo o mapa, é tudo isso aqui, né? Se você aplicar um tempo nublado, nessa base onde que eu estou com o mouse aqui, é nublado. E lá do outro lado, lá no outro país, lá em cima, também é nublado. Tem uma ferramenta aqui, uma DDON, que você instala, você pode configurar isso separadamente, né? É uma ferramentinha até útil. Se não me engano, acessa o meu canal aí. No meu canal tem uma... Uma playlist do Falcon BMS com mais de 100 vídeos. Tem um vídeo lá que eu explico sobre essa ferramenta. Eu não me lembro o nome dela agora, agora. Mas depois eu vou fazer... Quando eu for fazer algum vídeo de tempo aqui, se der tempo, né, pessoal? Porque eu estou esperando só sair o... o F18 lá no site do DCS World. Se eu não me engano, hoje é 13 de janeiro. Hoje é 13 de janeiro. O DCS World... Vou fazer uma propaganda aqui. O DCS World já colocou para pré-venda o nosso F18. F18. Se bem que eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. É bem provável que ele já vai estar aí na linha de batalha, né? A previsão que lá para o final de junho... Lá para o final de junho... O DCS World vai deixar para liberar ele, né? Para todo mundo pilotar ele. Mas antes disso, ele vai ficar sob pré-venda, né? Se você quiser já comprar ele, a princípio já deve estar... Já deve estar no site. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Por isso, se essa informação estiver adiantada ou atrasada, você já sabe. E vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Que a minha garganta já está acabando. Nossos 10 minutos já acabou. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Aguardo o próximo vídeo, pessoal. Fui! É look... Fui! 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 Obrigado.